Comecei o primeiro semestre aqui no Fortaleza, 2006, né, e os caras me ligando direto, só que os caras me ligavam às 7 horas da manhã, bicho, cedo da concentração, os caras me ligando, cara, que são 7 da manhã, são 11 já, calma aí, aí apareceu a possibilidade de poder ir pra Dinamarca, eu só vou se vocês me deram dois anos de contrato, assim, quero ganhar isso, 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 e foi do jeito que eu pedi a Deus, fui pra lá, é engraçado Quando eu sempre conto essa história, quando eu chego em qualquer televisão, os caras me perguntaram o que eu tinha que fazer na Dinamarca, eu saí de uma primeira divisão com o Fortaleza, no Brasil, né, que lá fora nós somos o país do futebol ainda, aqui nós sabemos que já passamos, né, de qualidade, tô falando, aí, o que é que você veio fazer aqui, cara, eu vim aqui pra ser campeão, aí todo mundo riu, cara, eu disse, pô, eu falei alguma coisa errada, aí eu disse, não, é porque, eu perguntei pro nosso assessor de imprensa, não, Peixar, é porque aqui o time não é campeão há 12 anos, há 9 anos, eu disse, rapaz, aí comecei o trabalho, na reserva lá, viu, aí machucou o cara, eu entrei e nunca mais saí também, campeão, gol meu, né, de cabeça, e foi muito bacana porque eu pude testemunhar, né, a minha vida, né, a minha fé, a minha crença, Deus tinha me prometido que eu seria campeão lá, e com um gol meu de cabeça, improvável, do lado que eu não capseio bem, e a gente sabe que todas as coisas cooperam, né, e eu fui muito feliz naquele país, tô voltando lá depois de 9 anos, irei em agosto lá, no ano que vem, serei homenageado, sou embaixador do clube aqui no país, né, e deixei um legado bacana lá, porta aberta, né, acho que isso faz a grande diferença, um bom testemunho, e a gente tá aqui pra isso também, ser referência pra juventude, não é só jogar futebol, jogar futebol é muito fácil, né, juventude sempre foi ser referência pra juventude da minha cidade, do meu estado, os caras, olha, esse cara é um cidadão, esse cara se afastou das coisas que são lícidas, né, e procurou seguir o caminho, né, de trabalhar honestamente no futebol, sem passar a perna em ninguém, sem derrubar ninguém, né, então eu ando sempre de cabeça erguida.